Item 11, processo Artur 8.500, 935, 2013, 12. Recurso administrativo interposto pela Companhia Luz e Forças Santa Cruz em face do AI 328 TN 2059 de 2010, lavrado pela Arcesp após fiscalização ocorrida entre 3 e 14 de maio de 2010. Diretor-Rator, doutor André Peptoni. Mediante o alto de infração 328, lavrado em 1º de fevereiro de 2011, a Arcesp, nossa conveniada no Estado de São Paulo, aplicou à CPFL Santa Cruz multa de R$ 1.364.412,45. E a multa se deu em razão da constatação de infrações relacionadas a aspectos econômicos e financeiros da concessionária. Na tabela 1, relaciono as não conformidades. A N1 diz respeito a não atendimento a pedido de documento de formação. A N2, ineficiência nos controles contáveis e extras contáveis. A N3, não formalização de contratos entre partes relacionadas. A N4, obrigatoriedade de se manter doce e individualizado. A N5, cálculo incorreto de apuração da rol para fim de P&D e de eficiência energética. A N6, ordens de serviços baixadas antes do encerramento físico. A N7, deficiências e inconsistências nos controles dos serviços em curso prestados a terceiros. E a última, a N8, informações prestadas intencionalmente incompletas. A agência aplicou uma multa de R$ 1.364.000, agência estadual de São Paulo. E, inconformada, a CPFL Santa Cruz protocolou recurso administrativo quanto a autos de infração. O qual foi mantido pela agência estadual e juízo de reconsideração. Para atender ao procedimento determinado por essa diretoria colegiada, acesso então remeteu os autos do processo para apreciação superior da ANEL. E, em 25 de fevereiro de 2013, foi sorteado o relator da matéria. Incitei a SFF a se manifestar, esta o feito pela nota técnica 96 de março de 2013. E apresentou análise técnica. E a procuradoria, também instada a se manifestar, esta o feito pelo parecer 323 de junho de 2013. Onde ela processou análise jurídica. E, diante das recomendações apresentadas pela procuradoria, no parecer de número 323, os autos foram novamente encaminhados à SFF, que, por intermédio da nota técnica 24 de janeiro, complementou a análise e apresentou novas dosimetrias para todas as penalidades aplicadas pelo auto de infração 328, conforme a tabela 2. Então, a SFF propôs reduzir a penalidade da NC1 para 62 mil reais, da NC3 para 148 mil reais. E as demais penalidades, a área técnica da ANEL propôs sua conversão em advertência. Atento às recomendações apresentadas pela procuradoria, a CPFL Santa Cruz foi notificada quanto ao inteiro TO dos autos para que, querendo apresentar-se manifestações contra as novas dosimetrias propostas pela SFF. E, por meio da carta de número 30, de 26 de fevereiro de 2014, protocolada na mesma data, a autuada apresentou uma manifestação na qual requereu a anulação do auto de infração ou o acolhimento às novas dosimetrias recomendadas pela SFF, é o relatório. Procuradoria. Procuradoria, reitero, parecer 323, de 2013, opinando pelo conhecimento e parcial provimento do recurso. Senhoras e senhores diretores, o recurso é tempestivo, uma vez preenchidos os requisitos formais. Sobre a preliminares, aponto que a recorrente arguiu preliminar a anulidade do auto de infração devido à ausência de consideração da manifestação apresentada em relação ao TN, do qual se originou o auto. A recorrente, todavia, não se preocupou em apontar qual argumento deixou de ser analisado e nem, tampouco, sua relevância no contexto da atuação. Dessa maneira, como recomendado pela Procuradoria no parecer 323, não há como acatar a preliminares suscitada, passamos para a análise do mérito. Trata-se do exame do recurso administrativo interposto pela CPFL, que aplicou multas, que é onde a Agência Estadual de São Paulo aplicou multas devido à constatação de infrações relacionadas a aspectos econômicos e financeiros. Então, no que diz respeito à NC1, a recorrente alegou que seria decorrente do fato de que, em 2007, fora integrada ao grupo CPFL Energia, ocorrera a mudança de sua sede física e a implantação de novos sistemas de gestão de dados. Na manifestação apresentada após a revisão da 2003 pelo SFF, a recorrente sustentou que não intencionara criar dificuldades à fiscalização e que houvera apenas incompletude, não falta de informação. Novamente, justificou a falta, como decorrência do processo de sucessão empresarial, que não houvera danos à fiscalização. O argumento no sentido de que a conduta punível envolveria a intenção de criar embaraços à fiscalização não merece ser acolhida. Com efeito, a norma não cogita a intencionalidade da conduta, deixar de prestar informação ou prestar de forma completa, independente da intenção do agente, são ambas condutas que caracterizam o não atendimento do pedido. A alegada sucessão empresarial não desonera a concessionária do cumprimento às suas obrigações. A proposta da dosimetria adotada na fiscalização da multa destaca-se que, como apontado pelo SFF e confirmado pela Procuradoria, a CESP não apresentou a dosimetria utilizada para nenhuma das não conformidades. Penalizadas pelo auto de infração 328, o que viciava de nulidade, como apontou a Procuradoria, o parecer 323. E para suprir a necessidade de motivação, sanar a nulidade apontada pela Procuradoria e reestabelecer a legitimidade do processo punitivo, a CESP, por meio da nota técnica 24, reexaminou as condutas e propôs nova dosimetria para todas as penalidades. A autuada foi então intimada a se manifestar contra as novas dosimetrias. Enquanto a NC1, a SFF, após considerar os prejuízos ao desenvolvimento da fiscalização, propôs redução da multa de R$ 198 mil para R$ 62 mil, aproximadamente. Um percentual esse de 0,025% do faturamento anual da recorrente, bem aquém do teto do grupo, que é 1%. Deve-se, pois, acatar a dosimetria proposta pela área técnica. No que diz respeito à não conformidade NC2 relativa à ineficiência dos controles contábeis, verifica-se que a recorrente não negou a ocorrência da infração, mas argumentou que sua conduta não gerara qualquer dano. Esclarece que a fiscalização constatou que a recorrente não mantinha controles contábeis e extracontábeis adequados, o que dificultou o entendimento de operações realizadas. A conduta caracteriza descumprimento ao manual de contabilidade. E quanto à dosimetria, a SFF, por considerar que a infratura não foi autuada por idêntica infração nos últimos quatro anos, e o pequeno potencial ofensivo da ocorrência, recomendou que fosse aplicada a advertência no que se concorda. No que diz respeito à N3, que é relativa à não formalização dos contratos em espaço relacionado, a CPFL limitou-se a sustentar que ajustou a prestação de serviço com outras sociedades do mesmo grupo econômico para otimização de recursos e, por curto lapso temporal, argumentou que não poderia ser penalizada por ter atuado em estrita observância ao princípio de eficiência. Tal argumento não descaracteriza a não conformidade, pois não há no recurso informação de que tais negócios jurídicos tenham sido submetidos à anuência da ANEL. A ausência de submissão de contratos em parte relacionada à prévia anuência configura por si só e de forma independente de eficiência do negócio, infração. E quanto à dosimetria, a área técnica propõe uma redução de R$ 198.000 para R$ 148.000 no que se concorda. E não há que se converter em advertência diante do fato de que um contrato em praça de relacionada sem prévia anuência do órgão regulador não pode ser considerado de pequeno potencial ofensivo. No que diz respeito à N4, relativa à ausência de manutenção de dossiês individualizados das operações com parte relacionadas, a empresa sustenta que organizara devidamente os dossiês, não apresentou, entretanto, comprovação da alegação, razão pela qual a infração deve ser mantida. E aqui acompanha-se a proposta da área técnica para conversão em advertência. No que diz respeito à N5, imputou-se à concessionária erro na formação da base de cálculo da aplicação em programas de P&D. Observa-se que, todavia, que conforme sustentado pela recorrente e confirmado pela SFF na nota técnica 96, na nota de 2013 e na nota técnica 24 de 2014, o erro implicou a utilização de base de cálculo maior e não menor que a devida, ou seja, a empresa aportou mais recursos do que, de fato, deveria. E, dessa maneira, conforme sustentado no parecer da Procuradoria 323 e, na sequência, pela nota técnica 24 de SFF, deve-se cancelar a infração, haja vista a ausência de tipicidade da conduta descrita no alto de infração. Então, a N5 deve ser cancelada, porque a empresa calculou errado, entretanto, ela se prejudicou aportando valor maior do que o devido. A N6 constata-se que a recorrente, que diz respeito à baixa de ordem de serviço relativa P&D e eficiência energética, a recorrente não rebateu a infração, e a superintendência recomenda que a penalidade fosse convertida em advertência no que se concorda. A N7, relativa às deficiências e inconsistências nos controles de serviço em curso prestados a terceiros, a empresa argumentou que as falhas ocorreram em momentos de transição em seus sistemas, e asseverou que, após a implantação do sistema SAP, os controles contábeis foram corrigidos. Se compreende os argumentos, entretanto, a infração está caracterizada. E, diante disso, acata-se a proposta da área de conversão em advertência. E, por fim, a N8, relativa a informações prestadas intencionalmente incompletas, a concessionária limitou-se a sustentar que tal informação não foi disponibilizada no momento solicitado, mas em momento posterior, pois o contrato previa confidencialidade. Necessário identificar que o contrato foi apresentado posteriormente, de modo que fosse preservado o sigilo contratualmente exigido. Observe, senhores diretores, que a eventual confidencialidade de negócio jurídico entabulado pela concessionária não é justificativa para a falta de sua tempestiva apresentação à fiscalização da ANEL. Não se deve confundir o direito de solicitar sigilo de documento com a possibilidade de atrasar ou não, ou de não submeter tal documento para fiscalização. Dessa maneira, as alegações da recorrente não descaracterizam a infração apontada no alto de infração. Entretanto, a SFF, por considerar preenchidos os requisitos fixados no artigo 8º da Resolução 63, recomendou a penalidade de multa fosse convertida em advertência. E desse modo, por considerar a manifestação favorável da SFF, deve-se reduzir a multa da conformidade N1 para 62 mil, da conformidade N3 para 148 mil, cancelar a da conformidade N5 e as demais converterem em advertência. Com apoio nessa fundamentação e no que consta no processo 48.500.000.935.2013.2012, voto por conhecer o recurso administrativo interposto pela CPFL Santa Cruz e no mérito de dar-lhe parcial o provimento para reduzir as multas aplicadas a NC1 e NC3, cancelar a não conformidade N5 e converter as multas aplicadas a N2, N4, N6, N7 e N8 em advertência. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela Companhia Luz e Força Santa Cruz, CPFL, e no mérito de dar-lhe parcial o provimento para reduzir as multas aplicadas a não conformidade N1 e NC3, cancelar a não conformidade NC5, converter as multas aplicadas a não conformidade NC2, 4, 6, 7 e 8 em advertência. Consequentemente, a multa fica reduzida para o valor de R$ 210.863,75. E tem 22, processo 48.500, 31.77, 23.85.